Família, família, nós viemos tirar piolho do Cristo, então vão bem aqui no cantinho, ó, pegar da testa ali, ó Aqui, vai ter bem cuidado, ter bem cuidado Toma Toma Jovem vocês do prédio Meu Deus, galera, o homem já começou jogando sua família do prédio E agora vai rolar uma perseguição porque eles vão pegar dois carros muito rápido ali, saca só Uhuuu Justa aqui, eu vou acabar com você, que brincadeira que é essa? Ai, que raiva Ai, que raiva Ei, filho, vamos acabar com a raça do seu pai, entra aqui nesse carro Não, 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 família Ai, meu Deus do céu Perseguição, perseguição, nossa, olha só Essa é a mega perseguição que eles estão fazendo Olha o Homem-Aranha O Homem-Aranha não sabe dirigir não, galera Que, ó, péssimo no volante ele é Mas olha, agora rolou uma perseguição certa E eles vão jogar explosivos atrás dele, quer ver? Ah, toma Meu Deus Meu Deus Furou o pneu do Homem-Aranha Agora lascou-se tudo Meu Deus do céu Ele tá conseguindo andar de reboliço Rodando igual o Felipe Neto, saca só Mas ele tem uma carta Ele tem uma carta na manga Uh, ele consertou o seu Ele consertou o seu carro E agora eles vão Meu Deus O Homem-Aranha não deve fazer isso Eu acho que eles estão caminhando direto para a praia Uhul Me libera, papai Essa perseguição super épica Vocês vão comer poeira Mas só direto Uhul É, o Homem-Aranha meteu a fuga E agora vamos ver o que que os dois maluquinhos vão fazer Ah, olha só, bebê Que raiva que eu tô Seu pai me estressou no nível máximo Eu vou acabar com ele quando eu ver ele Mas pera Eu acho que Bebê, eu sei um jeito de como a gente ia atrair ele, bebê Como, mamãe? Eu não sei esse jeito que você vai falar Não, porque eu sou meio burro Entendeu, mamãe? Porque eu sou Não, não, bebê Olha só, cola na minha que você passa de ano Se liga, o que que eu vou fazer? Meu Deus Ela vai inventar alguma coisa para atrair o Homem-Aranha E o bebê da pistola Meu Deus Ai, foi atrapalhado por esse mordão, mamãe Como mordão? Olha só, bebê Eu já sei como que a gente vai atrair o seu pai Escuta só essa Ele vai ficar muito zangado se a gente sequestrar a Chihuki, sabe? Aí ele vai querer vir salvar ela E aí a gente vai conseguir se vingar dele Pode ter certeza E olha, ela trabalha bem aqui Nesse lugar onde faz lente A gente vai ali dentro e vai sequestrar ela Ai, mamãe Eu adorei seu plano Você é genial Meu Deus do céu Eu não acredito que isso vai acontecer Chihuki Chihuki, olha só Lanches Lanches Hã? Oi, filho da aranha Família mais linda de todo o Brasil Vocês acabaram de ganhar um lanche extra Ai, eu adoro lanche extra Mas eu preciso de uma coisa Olha só, olha só Toma Bebê, assiste ela Deixa eu prender aqui Deixa eu prender aqui E aí? Tô presa Ai, eu só queria ser gentil com vocês Galera, onde vocês vão me levar? Olha, Chihuki não é nada contra você não Mas a gente tá precisando de você, tá? Olha só, segue a gente Você tá sendo sequestrada Vem, vem, vem Olha só, bebê A gente precisa de um carro agora Vem, vem Meu Deus, onde a gente vai? Chihuki A gente precisa de você como um recurso Sabe? Ai, Reduxo Eu vou entrar no carro palhaço Entra aí Vai lá, entra no carro Esse é o nosso disfarce Não tenta fugir, hein? Não tenta fugir Ai, não vou tentar não Vou entrar aqui, garota Ai, calma Você vai entrar já? Fica refém? Eu vou entrar aqui pra ver se ela não vai fugir, né, neném? Ah, tá certo, mamãe Pra onde que nós vai, mamãe? Agora a gente precisa ir pro esconderijo secreto Ai, vou lá pro açougue do papai, então Ai, meu Deus Não acredito Não acredito que ele fez isso com ela Que eles fizeram isso com ela E será que eles vão pro açougue? Ou pra um alto de um prédio Onde é mais fácil procurar Conseguir atrair a atenção do Homem-Aranha? Ai, eu acho que vou pro alto de um prédio, mamãe O lavador falou que é melhor Ai, bebê, eu vou pro... Ai, bebê, eu tô nisso direito Vambora Então, senhor, olha Pera aí O que que esse carro palhaço está... Não, ai, meu Deus do céu Ai, estou, Benzinho Tudo bem? Como é que ele é? Pera, amor, pera Eu vou ter que curar esse cara Ai, meu Deus Deixa eu ver como que ele tá Deixa eu ver como que esse cara tá Ai, meu Deus Pera aí, calma Parece que ele não tá bem ruim Quem que foi que colocou esse carro em cima dele? Não, não, não Olha só Olha só, apenas o mecânico está consertando o nosso carro, sabe? Porque ele estava atrás de você, mocinho Pera aí, vocês não estão bravos comigo, não? E a gente fez uma... Ah, é verdade Eu tenho que correr de vocês Volta aqui, volta aqui Volta aqui Não, não Olha só Eu acho que eu ia te falar uma coisa A gente já te pegou Não, não, não Calma, calma Fica longe A gente não quer A gente não quer Você lembra que o papai jogou a gente da cabeça do Cristo e a gente? Toma, mamãe Ah, eu vou correr de vocês Não, ah Olha só Bebê, eu tenho que te ensinar sobre o perdão, meu filho Olha só Vem aqui Calma A tua mãe deve estar indo para a igreja por causa desse negócio de perdão, hein, criança? Eu acho que você viria aí também Toma, minha aranha Agora que a gente tem a mulher Hulk presa Você vai chupar o sacolé de uva, seu otário Ah, meu Deus A mulher Hulk tá presa Você... Ah, meu amor Isso é verdade, amor E outra coisa Outra coisa que eu não fiz questão de falar por causa da presença da mamãe antes Essa mulher, a Shihuk é amante do papai Oh, não Ah, meu Deus Eu vou largar com ela Meu Deus do céu Corre Salve a Shihuk Tchau, galera Olha só, bebê A gente não pode deixar seu pai chegar aqui primeiro Ufa, olha só Ele não tá aqui A gente chegou primeiro E quando ele aparecer aqui A gente não pode deixar ele salvar ela, tá? A gente vai acabar com esses dois Porque assim, ó Eu fui traída, bebê E você também Ah, mas pelo menos eu não socorro, né? Você é? Ai, nossa Eu nunca fiz isso Eu não tô inocente Cala, cala, cala 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 Ai, que barulho é esse? Será que o Homem-Aranha chegou? Cala, cala Não, bebê Fica de olho, bebê Não vamos deixar ele salvar ela O barulho de cães do papai É verdade Ah, cadê você? Eu tô ouvindo os flamores Ai, ai Acabei caindo aqui Eu não sei fazer Eu não sei dele, bebê Você tá aqui Não tô nada Eu tô aqui Olha, só calma, calma, calma Família Família tem que ser unida Peraí, 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 peraí Calma, calma Calma Não Para, filho Você tá andando com quem? Pra você poder destruir o bem A gente não pode Pessoal, a gente não pode ser do mal E olha, meu amor Eu nunca traí você Eu nunca traí você Ah, essa criança é uma peste Amor Você não vê que ele é corrompido? Ele tá explodindo helicópteros Ele tá... Não, não, não Não faz isso, cachorro Não faz isso, cachorro Não, 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 não Pelo amor de Deus Agora vocês vão ver Agora vocês vão ver Vai lá, cai Vai atrás dela Toma Lá, mamãe Vai, você também Vai, você também Eu sou resistente Eu vou brigar contigo Ah, vai brigar? Eu vou brigar É, essa família não é muito unida Aí